No dia 20 de junho, celebramos o Dia Mundial do Refugiado, uma data destinada a lembrar e honrar a coragem, a resiliência e a determinação das pessoas que são forçadas a deixar seus países de origem devido a conflitos armados, perseguições ou violações dos direitos humanos. É uma oportunidade para refletir sobre a situação dos refugiados em todo o mundo e para nos unirmos em solidariedade a eles. Segundo o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, atualmente cerca de 82 milhões de pessoas estão fora de seus lares forçadamente e cerca de 26 milhões de pessoas são refugiados. Esses números representam famílias que são separadas, vidas despedaçadas e sonhos destruídos. O Dia Mundial dos Refugiados tem a intenção de sensibilizar a sociedade e de promover a ajuda a essas pessoas. A celebração deste dia também nos lembra da importância de cumprir as obrigações internacionais para com os refugiados e de garantir seus direitos fundamentais. Os refugiados têm o direito de buscar asilo e proteção, além de acesso a serviços básicos, como educação, cuidados de saúde e trabalho digno. Infelizmente, muitos refugiados enfrentam dificuldades no exercício desses direitos e são submetidos a condições precárias nos países que os acolhem.